Música Coloca o Ricardo, coloca o Ricardo, coloca o Ricardo Neves, coloca o Ricardo Atenção minha querida Aracaju, notícia é daí, atenção E Ricardo, que notícia boa, estamos indo para Aracaju, já já, Aracaju Mulher flaga o marido, com outra dentro do carro Absurdo, Brasil Ela deu uma surra no esposo As cenas de agressão foram filmadas por uma moradora curiosa Quase não tem lugar nenhum, né, uma vizinha que quase não tem, não é? Acabou-se essas vizinhas, né? Ricardo Neves, conta essa história da traição em Aracaju Eita, Ricardo Neves, boa noite meu filho Fala aí Siqueirão, boa noite meu irmão, boa noite para você e para todos que fazem Acompanha aqui o Alerta Pois é Siqueira, as Olimpíadas podem ter acabado Mas os embates, os combates de boxe não acabaram Siqueira Isso aconteceu no bairro Santos Dumont, em Aracaju Camarada, né, motorista de lotação Pegou a amante, parou numa ruazinha escondida Falou, pô, aqui eu estou bem na fita E aí Siqueira não imaginava ele Que a patroa oficial fosse chegar E aí Siqueira Essas cenas que nós vamos ver agora Por favor, Elis, roda as cenas, por favor Me deixa o celular, me deixa o celular meu, Seu Eu vou dar uma boa, dá com um rabo em você Porque você vai ser filha Vai ser filha, a minha filha está lá Que a minha filha está lá Não vê não? Não vê não Não vai lá pelo não, não vê não Vai lá pelo lado Vai lá, pelo lado Vai lá, pelo lado Vai lá, pelo lado Vai lá Eu ia lá Eu ia lá, pelo lado Vai lá, pelo lado Eu ia lá Eita filha da pé boa no ovo É isso aí, Siqueirão É chifre na testa e soco na lata, meu irmão Já pensou? Rapaz, duas coisas que eu morro de medo Primeiro, chifrar minha mulher Segunda, de arrumar uma mulher dessa aí Você viu que ela é boa de esquiva, Siqueira Primeiro, duas coisas que me chamaram a atenção A primeira lapada que ela deu com a mão aberta Na cara da amante Devolva o celular, me dê o celular Depois, Siqueira As esquivas dela e ela só acertava de primeira No maridão, rapaz E outra, viu, Siqueira Caso esse casamento aí tenha chegado ao fim Eu, se fosse o próximo Pretendente, rapaz Viria esse vídeo aí e pensaria duas vezes Antes de trair essa fera aí, né, Siqueira Vou ficando por aqui, meu querido Siqueira Meu amado, querido irmão Ricardo Neves de Recife, na capital do Frevo Em Recife, com a imagem de Gibson Gomes O Gibi Que não é uma revista em quadrinhos, mas enquadra Esse esforçado jornalista Beijo, Siqueira Deus te abençoe Ótima semana, meu irmão Obrigado, meu filho E obrigado pela lembrancinha dos pais Um beijo E aí, já tá inscrito em nosso canal? Sim? Então não esquece de ativar o sininho, né Pra você receber atualizações de tudo que a gente faz Aqui rola notícia, fofoca, história Mágica, porrada, títulos, colhação, facada Tudo que tu empresta, o que tu empresta também Tá aqui no nosso canal Tá aqui no nosso canal Tá aqui no nosso canal Tchau Obrigado.